Obrigado. Bom dia, Ju. Tudo bom contigo? Bom dia, professor. Está ótimo. Tudo bem? Bom dia, Henrique. Bom dia, Milena. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom avisando aos colegas que eu já estou online, tá bom? Por favor. Bom dia, professor. Juliana, o áudio está bom? A imagem está boa? Para mim está perfeito, professor. Está, está jóia. Obrigado. De nada. Bom dia, professor. 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 Obrigado. 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 Bom dia, Lilian. Tudo bom? Bom dia, Graciette. Bom dia, professor. Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tranquilo. Tô, tô te ouvindo. 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 Bom dia, Jutson. Bem, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Vamos fazer assim. Era para agora de manhã, logo cedo, começar as apresentações. Só que não chegou nenhuma apresentação para o meu e-mail, nem no meu WhatsApp, no dia de ontem, tá bom? Então, eu peço para os grupos que irão se apresentar no dia de hoje, já me enviarem ou no WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? O que nós faremos? Bora fazer já a nossa revisão, tá ok? A gente termina a nossa revisão, aí começam as apresentações dos grupos, que aí os grupos já se organizam. Tudo bem? Pode ser assim? Pode sim, professor. Hein, tá todo mundo de acordo? Hein, Jutson, Jonathan, Graciette? Pode, professor. Sim, professor, tudo bem. Carla, Lilian, Milena, Zil, Rick, tá tudo ok. Minha, professor. Beleza. Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício de revisão foi aquelas dez perguntas que eu mandei para vocês, que eu enviei para vocês, estão lembrados? Tá bom. Então, na primeira questão, eu pergunto assim para vocês, sobre o tamanho das bactérias e qual a diferença entre o uso do microscópio óptico e do eletrônico. Essa parte daqui é a nossa primeira aula, logo na nossa primeira aula de apresentação, que é a parte dos aspectos gerais sobre a estrutura e a função celular em bactérias e arquea. Se a gente for recordar, olha o que a gente tem aqui, tá bom? Nós temos dois tipos de reinos, o animal e o vegetal, tá ok? Ao qual, em 1866, ele já foi dividido e amplificado para outros reinos, como no caso, bactéria, algas, fungos e protozoários. E hoje, nós temos dois reinos, que é o procarioto e o eucarioto. Sendo que cada um desses reinos, desses tipos de células, procariotas e eucariotas, elas apresentam diferenças entre si, que vão desde o tamanho até o quê? Até a constituição da sua membrana citoplasmática. E já em 1969, o Whittaker já conduziu e reformulou essa nova divisão dos reinos, onde a gente observa que tem, além do reino animal, plantas e fungos, ele já divide o reino protista em microalgas e protozoários, e no reino monera, que é o de bactérias e algas azul-verdes. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper e dizer, pessoal, fale um pouquinho mais devagar, que eu vou pausando a minha voz, tá bom? Tá falando rápido, professor. Tá joia, Graciette. Tá bom, então. Então, o que nós temos que entender? Que o reino, hoje, há uma classificação atual, que vem desde 1969, que é a mais usual. Onde a gente observa que há cinco reinos. O reino animal, o reino planta ou vegetal, o fungo, o protista, onde estão as microalgas e protozoários, e o monera, onde estão as bactérias e as algas azul-verdes. Em relação à célula bacteriana, nós observamos o quê? Que existem diferenças em relação à sua morfologia e à sua estrutura. A primeira delas é em relação à forma, ao arranjo e ao tamanho dessa célula bacteriana. Isso porque, em relação à forma, ela pode ser de três tipos. Ou esférica, ou cilínica, ou na forma espirilada. Tá, meninos? Sendo que na forma esférica, a gente observa bactérias no formato de cocos, na forma cilínica, na forma de bacilos, e na forma espirilada, na forma de espirilos. Além disso, dentro da microbiologia médica, essas formas têm grande atuação na identificação de diversos patógenos bacterianos. Além disso, nós também podemos observar que, em relação às formas, principalmente os cocos, eles apresentam formas redondas, ovais, ou até alongadas. E eles podem estar ou em pares, ou em forma de cadeias, ou em forma de cachos. Sendo que a menos frequente, a menos observada, é a forma de sarsina aqui. Os bacilos, diferentemente dos cocos, eles apresentam uma forma pouco arranjada, ou em agrupamento, aonde eles podem estar ou em diplobacilos, ou seja, em forma de pares, ou em formas de cadeias, que são os streptobacilos. Aqui uns exemplos para vocês, que eu dei na aula. Em relação à forma, ela diversifica muito essa forma em relação à sua genética, a genética do agente bacteriano. Por quê? Porque elas podem ser monofórmicas, ou seja, uma única forma. Vão depender também do tipo de, do tipo de, do tipo de cultivo, e também porque são formas pleumórficas aqui também. Ao qual essas formas, elas podem ser coradas através de dois tipos de coloração, que é a de coloração de grã e a de zil-nilse. Sendo que a mais usual, que nós utilizamos nos laboratórios, é a forma de agroacloração de grã, porque nela a gente consegue distinguir a presença de bactérias grã-positivas e grã-negativas. Já em relação ao tamanho, que é uma das perguntas, uma das respostas da pergunta, esse tamanho, quase todas as bactérias são o quê? São formas microscópicas. Ou seja, elas têm formas de um a cinco micromilésimos. Ou seja, micrômetros, ou seja, a milionésima parte do metro aqui. E elas podem ser observadas e visualizadas ou no microscópico óptico ou no microscópico eletrônico aqui. Sendo que no microscópico óptico, olha as diferenças que a gente observa. O microscópico óptico, ele é um sistema de lentes que ela consegue visualizar e fazer um aumento de quase 2 mil vezes ao poder do olho humano. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser de três tipos, perdão. Pode ser de fase, de campo escuro e de fluorescência também. Já o microscópico eletrônico, diferentemente do microscópico óptico, ele já é formado por um conjunto de feixes de elétrons, no qual apresenta um sistema de campo magnético e a visualização já é quase mais de 100 vezes do microscópico óptico. Ou seja, ele chega até 400 vezes ao alente de aumento aqui. E ele pode ser de dois tipos, ou de transmissão ou de varredura aqui. Então, dentro da pergunta que eu faço para vocês, sobre o tamanho das bactérias e qual a diferença entre o uso do microscópico óptico e do eletrônico, não se esqueçam que o tamanho das bactérias é um tamanho que ele é o que é? Microscópico, ou seja, refere-se à milionésima parte do metro. E a diferença entre o microscópico óptico e o eletrônico vai primeiramente ao conjunto, ao sistema que cada microscópico tem, e ao seu poder de resolução. E terceiro, aos tipos de microscópios, aos sistemas que fazem parte desses tipos de microscópios que a gente pode encontrar e pode utilizar para diagnóstico desses agentes bacterianos. Ficou alguma dúvida em relação à resposta dessa primeira pergunta? Hein, pessoal? Para mim está tudo certo. Ok, pessoal. Beleza. A segunda pergunta, eu pergunto para vocês sobre a... para discorrer sobre a membrana citoplasmática das bactérias. Então, quando eu sempre faço essa pergunta discorrer, meninada, é vocês falarem tudo o que vocês sabem. Tá? É vocês falarem tudo o que vocês sabem a respeito do conteúdo que eu estou perguntando. Então, até eu passei aqui. Perdão. Não se esqueçam, tá? Que a membrana citoplasmática, ela é uma membrana, ou também denominada de membrana plasmática, ela é uma membrana que apresenta... é uma membrana que apresenta uma espessura de 8 nanômetros, que ela é constituída principalmente por uma camada fosfolipídica. ou seja, ela apresenta uma constituição proteica de 60%, como alguns autores colocam, como também colocam uma bicamada lipídica de 40%, aonde ela é rica nessa camada lipídica de fosfolipídios. E, fazendo um corte nessa membrana, nós observamos que ela apresenta ácidos graxos, que tem condições hidrofóbicas, ou seja, na sua porção interna, e uma condição hidrofílica na sua porção externa. E, nessas internas, nessa ligação, tanto da porção hidrofóbica quanto a hidrofílica, ela apresenta interações principalmente hidrofóbicas, a qual ela se liga principalmente a ligações de ponte de hidrogênio e uns cátions, principalmente magnésio e cálcio aqui. Havendo o quê? Havendo uma ausência de esteroides, de moléculas de esteroides, nessa constituição dessa membrana citoplasmática. Não se esqueçam também que essa membrana, ela apresenta vários tipos de funções, que vai desde o transporte de solutos, de barreiras seletivas, transporte de metabólicos específicos para o interior da célula, aonde, principalmente nesse transporte, nós observamos que ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser transporte de uma única substância, pode ser transporte de uma única substância na mesma direção ou em direções opostas, que fazem com que essa membrana consiga colocar para dentro o que ela necessite e também colocar para fora aquilo que possa agredir ela. Além disso, nós também observamos que é mesmo nessa membrana que a gente observa que é o quê? Que é a produção de energia, que ocorre a biosíntese e também ocorre a duplicação de DNA, onde observamos a presença de proteínas que fazem parte do complexo de duplicação para a fita do DNA dessas bactérias, como também a presença de estruturas secretoras que conseguem secretar enzimas do tipo hidrolíticas, que estão presentes na superfície dessa membrana, como também conseguem atuar na liberação de substâncias como toxinas ou enzimas, como no caso das penicilases e das bacteriocinas, que servem como mecanismo de defesa da própria bactéria contra agentes como farmacológicos, como usos antibióticos. Nessa segunda pergunta, ficou alguma dúvida da resposta? Querem que eu repita alguma coisa? Ou está tudo certo? Hein, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Na terceira pergunta, eu peço para vocês discorrerem os transportadores, os transportes realizados para a membrana citoplasmática. Bem, eu já falei anteriormente no slide anterior para vocês. Não se esqueçam e prestem muita atenção nisso, até um spoiler que eu estou dando para vocês para a prova da semana que vem. Vejam bem como são feitos os tipos de transportes. Por quê? Porque o que vai ser transportado para o interior da célula são o quê? São moléculas de que natureza? Hidrofílicas e polares. Como no caso de aminoácidos, sais minerais e moléculas orgânicas. E para você conseguir, para a bactéria conseguir fazer o transporte, ela precisa ela precisa da presença do quê? De proteínas transportadoras de membrana. São elas que vão auxiliar a entrada dessas moléculas, dessas moléculas hidrofílicas polares para o interior da membrana. E outra coisa, essas proteínas ao longo da membrana, ou seja, do citoplasma até o meio externo, elas também conseguem fazer por um tipo de transporte que algumas que as células eucarióticas fazem, que é a difusão facilitada, ou seja, elas vão realizar esse transporte a favor de um gradiente de concentração. Agora, prestando atenção para cá, nós podemos ter transporte de uma única substância que ela é denominada de um importe, mas também nós podemos ter o transporte de duas substâncias ao mesmo tempo, que ela já recebe o nome de simporte. Então, gravem essas duas denominações, uniporte para uma única substância, tá? E simporte para duas substâncias ao mesmo tempo, tá ok? Porque eu posso colocar numa questão de prova o que que significa um transporte uniporte ou um transporte simiporte para vocês. Nós também podemos ter que elas podem ocorrer numa mesma direção ou elas também podem acontecer, podem ocorrer em direções opostas aqui. E também ocorre o transporte de moléculas de solutos, ou seja, moléculas pesadas, aonde elas fazem esse transporte através do transporte ativo, utilizando carreadores, havendo gasto de energia, ou seja, ocorre a geração de ATP, só que elas não são alteradas, ou seja, elas não sofrem alteração quimicamente, ou seja, sua estrutura química ela é mantida de forma intacta aqui. E também podemos ter um outro tipo de transporte para solutos, que é a translocação de grupos, que aí sim ela é diferente, por quê? Porque aí a gente vai ocorrer a mudança, ou seja, alteração na estrutura química, aonde há presença de fosforilização ou da atuação de fosforotransferase, e a gente vê isso muito, aonde ocorre o transporte de moléculas como glicose, manose e frutose, que são moléculas um pouco mais pesadas, que precisam de carreadores, tá? E precisa sofrer uma alteração na sua estrutura química para poder adentrar pela membrana e poder entrar na célula bacteriana. um exemplo de transporte ativo, tá? É o que faz a Escherin que acolhe. Já por translocação de grupo, a própria pseudomona originosa, ela faz um exemplo, tá? Do deslocamento por translocação de grupo aqui, porque ela precisa fazer essa mudança na estrutura da glicose para a glicose chegar até, para poder ela passar pela sua membrana. Alguma dúvida nessa terceira pergunta, pessoal? Hein, meninos? Não, professor, tranquilo. Beleza. Bom dia, professor. Bom dia, Diego. Professor, só uma dúvida. Pode falar, Diego. Eu entrei agora, não vai ter apresentação do seminário? Não, haverá apresentação sim do seminário, só que nenhum grupo me enviou apresentação, até o dia de ontem, nem pelo e-mail. Não, professor, a gente enviou Eu acabei de enviar, porque eu achei que o grupo já tinha enviado. Eu enviei semana passada para você. Espera aí, rapidinho, Raíssa, rapidinho, minha filha, deixa eu dar uma olhadinha. Tá, já chegou, chegou do Diego, tá aqui, tudo bem. Qual é o de vocês, Raíssa? Só confirma para mim, filha, por favor. É o da Treponema ou é o do... É o da Treponema. Tá, beleza. Aí, deixa eu só ver um negocinho aqui, rapidinho. Só um minutinho, tá, do Treponema tá aqui. Diego, o teu é o do teste sorológico, não é isso? De COVID. Sí, sim. Tá. Só um minutinho, rapidinho aqui. tá, tá, tá. Puts, peraí, rapidinho. Só um minutinho, só um minutinho. Raíssa, envia de novo para mim, filhota, por favor, por favor, tá, que eu já termino aqui a revisão, a gente já começa, tá, filha? Tá. Tá bom, Diego, o teu já chegou, tá, filha? Perfeito, o seu já chegou, Raíssa, só envia o meu, tá, que a gente terminando a revisão, a gente já começa, tá? Tá, tá, a quarta pergunta, eu pergunto a vocês fazendo as diferenças, da parede celular bacteriana, tanto de grãs positivas, quanto de grãs negativas, aqui para vocês, tá? Então, nessa questão aqui, tá, não se esqueçam, tá, que a parede celular da bactéria, ela tem como principal função fazer a manutenção da forma dessa bactéria, bactéria, isso por quê? Porque ela auxilia também, não somente na divisão celular através dos primes, como também na formação do septo, aonde esse septo, ele vai ser a molécula iniciadora da biosíntese, tá, da bactéria durante o processo de divisão celular. Agora, há diferenças de parede celular dentro do grupo das bactérias? Há, principalmente quando a gente fala de grãs positivas e de grãs negativas. E aí, eu quero que vocês prestem atenção para mim. Por quê? Porque as grãs negativas são um tipo de bactérias que apresentam vários tipos de camada, ou seja, elas são compostas por... ...écula que está presente na parede celular em grande proporção, ela também se encontra diferente em relação à sua proporção nas bactérias grãs positivas e grãs negativas. Nas grãs positivas, a gente observa que ela está em maior abundância, ou seja, quase 60%, diferente das grãs negativas, que é somente de 5%. Aí vem a questão, tá, não se esqueça que a grãs positiva, ela é formada por 90% desse peptídeo glicano. Então, ela é responsável, tá, pela entrada e saída de cátios, há também a presença de algumas enzimas, no caso de autolesinas, e... ...receptores membrana das grãs positivas, nós observamos que além de apresentar o peptídeo glicano, ele também apresenta alguns resíduos de moléculas de glicerol e de ribitol, que são moléculas que fazem parte dessa constituição, dessa parede, como também a presença do próprio peptídeo glicano, que faz parte da constituição da fração lipídica aqui. Agora, olhando para as grãs negativas, nós observamos que 10% dessa parede celular das grãs negativas é formada por peptídeo de glicanos e, diferentemente das grãs negativas, tá, no caso da membrana bem, no caso da membrana externa de grãs negativas, ela é formada por uma rica camada de lipídio, ou seja, a maior quantidade, a maior concentração dela é lipídica, ou seja, é formada por liposacarídeos, lipopolisacarídeos, perdão, que tem como presença e participação na produção de antígeno, nas características antigênicas e na produção de endotoxinas dessas bactérias. além disso, essas membranas externas das grãs negativas, elas também constituídas por três tipos, de três subtipos de proteínas, que são as porinas, as proteínas de membrana externas e das lipoproteínas. No caso das porinas, elas auxiliam na passagem passiva dos solutos, já na proteína das membranas externas, tá, elas têm a presença das fímbrias e dos bacterofagos e nas lipoproteínas, elas atuam principalmente aqui na estruturação do esqueleto dessa membrana, tá bom? Além disso, na própria membrana externa das grãs negativas, nós observamos o quê? Que é uma forte carga positiva que serve como mecanismo de evasão desse tipo de bactérias de grãs negativas para os mecanismos imunológicos do hospedeiro, tá? E também atua como para a defesa contra a ação de certos tipos de antibióticos. Ficou alguma dúvida a respeito dessa diferença da parede celular de bactérias grãs positivas e grãs negativas para vocês, meninos? Tudo ok, Beleza. Na quinta pergunta, eu pergunto para vocês diferenciarem agentes bactericidas e bacteriostáticos, tá? Então, essa já é a nossa segunda aula que é a parte de antibiótico e resistência a antibiótico. Não se esqueçam que os antibióticos ou também chamados de quimioterápicos que atuam sobre e sobre e as contra as bactérias, tá? Essas bactérias, esses agentes aqui, tá? Eles interferem, tá ok? Eles, eles interferem nas atividades e nas ações das bactérias, tá? Sendo que os bactericidas, eles podem causar o quê? Eles podem causar a morte da bactéria e os bacteriostáticos, eles podem causar a inibição do crescimento e da proliferação dessa bactéria. Então, são essas duas diferenças. Os bactericidas são agentes, são antibióticos, são quimioterápicos que atuam sobre e atuam destruindo, causando a morte da bactéria e os bacteriostáticos, não. Eles interferem diretamente aqui no crescimento e na proliferação bacteriana. Agora, na sexta pergunta, a gente já está falando a respeito de como agem os antibióticos, principalmente aqueles que atuam sobre a membrana citoplasmática. Tá? Esses antibacterianos que atuam ao nível de membrana citoplasmática, eles atuam de que maneira? Eles nada mais são do que detergentes cationicos, ou seja, são fármacos que vão atuar sobre a membrana e nessa membrana eles vão atuar diretamente sobre a parte lipídica, sobre a porção lipídica, ou seja, a parte que está na parte superficial dessa membrana, fazendo com que haja uma desorganização, principalmente de componentes que são primordiais para a sobrevivência da célula bacteriana. Tá? E, posteriormente, levando à morte da bactéria. Um exemplo clássico de fármacos que atuam por esse tipo de mecanismo são as polimixinas, que essas polimixinas, elas conseguem atuar diretamente sobre os ácidos gráficos, principalmente das cadeias laterais dessa membrana citoplasmática, fazendo com que haja essa desorganização celular dos componentes da bactéria, dos componentes nutritivos e essenciais da bactéria, causando a morte da bactéria. E nós temos vários tipos de antibacterianos que atuam no nível da membrana citoplasmática. Temos aqueles que atuam sobre os ribossomos, temos aqueles que podem ser os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, as eritomicinas, a clindamicina. No caso dos aminoglicosídeos e da tetraciclina, eles atuam nos ribossomos, principalmente das subunidades 30S, 50S, está causando uma leitura errada no código genético, as próprias tetraciclinas aqui, que elas podem atuar inibindo a síntese proteica, por quê? Porque elas impedem com que o RNA transportador se fixe aqui e não ocorra o transporte correto da cadeia de aminoácidos. dentro da pergunta 5 e 6, alguma dúvida pessoal que fala a respeito do tipo como agem os antibióticos e que as diferenças de bactericida para bacteriostáticos, está tudo certinho aí? Alguma dúvida? Oi, pode falar, pode perguntar. Quem perguntou, perdão? Desculpa, professor Manuel, bom dia. Oi, Manuel, tudo bom? Diga lá. O que? O que? O áudio está falhando, Manuel, não estou te entendendo. Eu não estou te entendendo, o seu áudio está falhando. O seu áudio está falhando para mim. Manuel, faz assim, escreve no chat que eu leio aqui no chat, tá bom? A tua pergunta. Tá? Meninos, mais alguma dúvida? Posso seguir em frente na revisão? Ou querem perguntar mais alguma coisa? Hein, pessoal? Pode seguir, professor, está tranquilo. Tá. Na sétima pergunta, eu pergunto o que é a resistência e como ela corre. Tá? Então, a resistência, tá ok? Tá? Essa resistência, tá? Ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma natural ou adquirida. Sendo que, a forma adquirida é o que ocorre principalmente em bactérias que são o quê? São bactérias aqui, sensíveis, aonde nós observamos que é derivado de uma alteração genética e essa alteração genética, ela começa a ocorrer através de mudanças bioquímicas na estrutura e posteriormente leva a mutações cromossômicas, aonde essas mutações cromossômicas, elas podem ocorrer ou na forma de plasmídeo de resistência, ou seja, gerando plasmídeo de resistência ou na formação de transpossons. dentro das mutações nós observamos que essas mutações elas podem ser simples, ou seja, elas atingem somente um tipo de antibiótico ou simultâneas, ou seja, podem atuar e agir sobre dois ou mais antibióticos. Além disso, dentro dessas mutações nós temos que o fator R que é o da questão do plasmídeo, ela pode ser dividida de duas maneiras ou simples ou múltipla, sendo que a forma múltipla é que mais ocorre aqui que é através da resistência de dois ou mais antibióticos aonde essa resistência gera genes de resistência e esses genes de resistência fazem com que hajam em diferentes tipos de antibióticos principalmente a nível de plasmídeo. Como também nós observamos que essa resistência que é gerada pela mutação e quando ela age em conjunto a formação de um plasmídeo R ou seja, um plasmídeo de resistência olha o que acontece com a bactéria a bactéria acaba sendo gerada como uma multiresistência ou seja, uma superbactéria onde ela é muito mais observada e vista nos quadros de infecções hospitalares no ambiente hospitalar tá? Eu me fiz entender tá tudo certinho aí dentro dessa parte do mecanismo de resistência pergunto pra vocês hein pessoal tudo ok professor tá tudo ok Beleza Daqui a pouquinho a gente já começa os seminários tá pessoal na oitava pergunta eu pergunto pra vocês sobre os métodos diagnósticos diretos utilizando a coração de grão e quais são as diferenças vistas entre as bactérias grão positivas e grão negativas tá aqui já é a nossa terceira aula que é a parte dos diagnósticos tá bom então não se esqueçam tá que durante o exame direto tá ok esse exame direto que ele é feito ele pode ser um exame onde a gente consegue observar facilmente os agentes ciológicos nós podemos escolher de melhor com melhor facilidade os meios de cultura e posteriormente nisso tá a gente pode escolher a melhor terapia a antibiótica o melhor tipo de antibiótico para ser ministrado administrado contra essa bactéria tá além disso tá no exame direto não se esqueçam que ele a gente pode observar além da composição celular a gente consegue ver a morfologia e a motilidade do micro-organismo tá ok e quando a gente chega na coloração de grã lembrem que aqui essa coloração de grã ela é uma técnica muito utilizada dentro do laboratório de microbiologia porque ela consegue diferenciar não somente as amostras clínicas como também das colônias bacterianas e essa coloração de grã ela é de largo espectro porque eu consigo visualizar através dela diferenças de estrutura bacteriana fúngica e até de parasita e mais importante ela consegue me distinguir tipo se uma bactéria é de uma cepa de grã positivo ou de uma cepa grã negativa também sendo que as grãs positivos elas se coram melhor pelo que pela ação do coral cristal violeta ou seja por conta de um aumento de ácido teicoico que está presente na membrana desse tipo de bactéria no caso dos grãs positivos e faz com que haja uma diminuição principalmente da permeabilidade da parede celular ou seja por conta da menor quantidade de constituição de lipídios aqui então o cristal violeta ele consegue se aderir mais facilmente é diferente das grãs negativas por que porque aqui há o que há uma grande quantidade de lipídios há um aumento principalmente da permeabilidade principalmente dos solventes orgânicos fazendo com que essa membrana fique menos corada ou seja ela se descolore facilmente e ela consegue se corar agora não mais pelo cristal violeta mas sim por outros tipos de coloração de outros solventes orgânicos como por exemplo a safarina perdão a safranina e a fucsina aqui então se eu perguntar para vocês na prova as diferenças na coloração de grã para grã positivos e grã negativo sempre tenho em consideração a constituição dessa membrana tá por conta do conteúdo lipídico lembrando que grã positivos eles apresentam uma grande quantidade de ácido tecóico que é um componente lipídico fazendo com que haja uma diminuição na permeabilidade ou seja vai ter menos lipídios e no caso das grã negativas já é o inverso eu vou ter um aumento ou seja vou ter uma quantidade maior de lipídios um aumento na permeabilidade com isso ele consegue absorver não somente consegue absorver outros tipos de solventes orgânicos como por exemplo a fucsina e a safarina tá bom safarina perdão tudo bem aí alguma dúvida pessoal hein pessoal tudo aqui na nona questão eu pergunto para vocês discorrendo sobre a detecção de antígenos tá nessa parte da detecção de antígenos não se esqueçam que essa detecção de antígenos ela é um método de diagnóstico que ela é rápida porque além dela ser rápida ela consegue dar uma grande especificidade e uma grande sensibilidade para o teu teste e para o teu diagnóstico e nós temos dois tipos de testes que utilizam a detecção de antígenos o primeiro são os testes de aglutinação e o segundo são os testes imunológicos que utilizam um suporte sólido no caso do teste de aglutinação ele é o mais comum a gente utiliza ele não somente na microbiologia como também na imunologia tá por quê porque é a partir de partículas de látex que estão embebidas ou absorvidas tá com anticorpos específicos que eles vão reagir com os antígenos bacterianos que estão presentes na superfície causando uma reação reativa aqui de aglutinação gerando um fator reativo aqui tá dando positivo ou não para o seu teste de aglutinação é diferente tá para o segundo teste tá que é o que é representado pelo ELISA que é um teste que diferentemente do teste de aglutinação é um teste que tem uma maior sensibilidade ou seja ela consegue detectar uma proporção uma quantidade maior de antígenos do que o teste de aglutinação só que ele pode ser feito de três tipos ou de captura tá perdão é o teste é parte de um teste de captura que pode ser ou competitivo ou direto ou indireto sendo que cada um desses testes de ELISA tem seu sua qualidade e sua especificidade e sua peculiaridade enquanto ELISA direto ele pode ser feito de forma de forma onde a gente tem um anticorpo primário onde a gente coloca uma molécula emissora de cor tá e com isso ele consegue detectar o antígeno o indireto já não faz isso porque o indireto ele só parte do anticorpo secundário tá pra poder fazer a detecção já no ELISA de competição eu tenho um antígeno marcado que compete com algo sendo que eu utilizo um segundo antígeno marcado tá aonde aquela fluorescência que for maior com maior intensidade com maior cor é aquela onde vai se ligar o meu anticorpo tá e com isso gerar um fator reator aqui e ser absorvido aqui ficou entendido essas duas diferenças tanto do teste de aglutinação quanto para o teste de ELISA que representa aqui tá o método imunológico que utiliza um suporte pra vocês ficou entendido isso pra vocês não tô entendendo falha o áudio de vocês entendi professor tá beleza a última questão do exercício é sobre as técnicas de isolamento e de identificação bacteriana essas técnicas de isolamento e de identificação bacteriana aqui pessoal tá não se esqueçam que elas as técnicas de isolamento principalmente as técnicas de isolamento elas partem a partir de meios de culturas próprios que são representados pelos arga tá pelas placas de arga aonde a gente tem vários tipos de placa sendo que as mais utilizadas dentro do laboratório de microbiologia é o arga sangue e o maconque e durante o processo do isolamento algumas características tem que ser levadas em consideração como período de incubação temperatura atmosférica tempo de incubação na estufa principalmente em estufas que são ricas em CO2 a natureza do teu meio de cultura se esse meio de cultura vai apresentar nutrientes que são necessários e essenciais para o crescimento da bactéria como também se ele vai favorecer ou não esse crescimento bacteriano então isso é que caracteriza o método de isolamento é diferente do método de identificação porque esse método de identificação ele parte de características específicas de cada tipo de bactéria como por exemplo pesquisa de catalase que é importante na diferenciação de bactérias grã-positivas e grã-negativas da oxidase a mesma coisa até do metabolismo glicídico aonde nós observamos que esse metabolismo glicídico ele pode ser feito através da hidrolização de estruturas de carbonadas que podem ser causadas alterações no pH de certos tipos de bactérias e da presença e da metabolização de certos tipos de enzimas como no caso da hidrólise de gelatina da produção de gás sulfídrico do indol da orease da coagulase que distingue tipos de bactérias sejam elas grã-positivas ou grã-negativas aqui bem desse primeiro exercício dessas dez questões aqui ficou alguma dúvida para vocês querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho tudo direitinho hein pessoal sou oi pode falar a sua prova vai ser objetiva ou subjetiva olha minha prova vai ser objetiva a prova vai ser toda objetiva tá ok não se preocupa não vai ter nenhuma questão de responder vai ser sete perguntas objetivas tá ok diretas não se preocupe que não vai ter pegadinha não vai ter questão de concurso público que eu sei que vocês são capazes de até de irem para ou como se diz para para procurar para ver se a questão foi anulada ou não não se preocupe com isso tá bom tá tá bom glória a Deus na última mas vocês já fiquem sabendo se vocês forem meus alunos no próximo semestre voltar as aulas como era no formato antigo vocês já sabem como eu gosto das respostas como eu faço as minhas perguntas e como eu gosto das minhas respostas escorra sobretudo exatamente na última de revisão eu coloco assim um pesquisador farmacêutico fazendo uma análise de um material de sangue e ele observou que no exame direto verificou a presença de dois tipos distintos de bactérias grã-positivas e grã-negativas as quais apresentam diferença na sua estrutura de membrana e parede celular e que essas bactérias apresentam resistência à produção de enzimas que degradam ou modificam o antibiótico e na redução da permeabilidade da membrana externa e que a partir de técnicas de DNA ele consegue um resultado mais específico e preciso sobre o tipo de bactéria então eu pergunto para vocês do que foi colocado acima da historinha que foi colocada acima eu peço as diferenças das bactérias grã-positivas e grã-negativas que a gente já conversou no exercício passado que são aquelas diferenças da membrana e da parede celular dê uma lida sobre isso na revisão de vocês em casa com calma e o mecanismo de resistência e sobre o mecanismo de diagnóstico citado no texto então dentro do mecanismo de resistência dê uma olhada sobre os tipos de mecanismo de resistência que ocorre e já sobre a técnica da pesquisa de DNA não se esqueçam que essa pesquisa de DNA só para relembrar vocês aqui ela pode ser feita ou por ação de sondas genéticas que fazem com que haja uma amplificação nos fragmentos de ácido nucleico levando a uma sequência conhecida da bactéria e essas sondas de genéticas nada mais são do que são fragmentos da fita simples do DNA da bactéria que são inseridas ou do DNA ou da RNA dessa bactéria que são inseridas nas estruturas a partir da presença de estruturas como enzimas substratos antigênicos marcadores que fazem com que haja o reconhecimento desse fragmento de DNA que tem uma alta especificidade e uma sequência do material genético dos ácidos nucleicos que faz com que a gente consiga identificar melhor aqui o tipo de bactéria que está sendo como é que está sendo analisado aqui que está sendo visto aqui tudo bem pessoal alguma dúvida aqui nos dois exercícios de revisão que a gente que eu coloquei para vocês querem perguntar alguma coisa hein pessoal não tá tranquilo tá tranquilo para a prova de vocês pergunto normalmente vai saber na hora tá bom fiquem tranquilos a prova não está difícil a prova está acessível está dentro do que conversou tá bom deem uma lida revisem bem olhem a questão das estruturas tá ok como eu falei para vocês e até eu faço um adendo para vocês o que foi colocado nos exercícios é mais ou menos como vai vir a prova de vocês eu vou colocar questões diretas como também vou colocar questões contextualizadas contando uma historinha só que no final a pergunta é direta não vai ter meio termo não vai ter como se diz não vai ter como já falei pegadinha tá é direto para vocês responderem até porque a minha proposta oi a pegadinha tá tirando a pegadinha tá ótimo pegadinha faz a pessoa confundir na hora da pergunta tá bem meninada dá revisão pegadinha faz o aluno errar tá bom Graciette bem vamos começar aqui o seminário tá deixa eu logo abrindo aqui o da Raíssa que abriu do Diego Raíssa tu é o primeiro ou é o ou é o Diego o grupo do Diego primeiro por favor me digam boa pergunta peraí eu não lembro peraí que eu já tiro essa dúvida para vocês é o teu Raíssa o primeiro tá filha porra já tava dozendo aqui no porra relaxa respira vai dar tudo certo quem é quem é que tá no link do Jutsum sou eu professor porque eu mudei de nome mudei de sexo é a André que tá falando é porque ele tá na conta do meu esposo tá vendo Jutsum Jutsum é a André eu já tava já aprendi é vergonha e ter uma conta pra assistir rapaz dá muito trabalho é esse daqui o de vocês é sobre o treponema professor tá beleza é prevalência de anticorpos para treponema palio em uma clínica de hemodiálise no Brasil no sul do Brasil é isso? isso não 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 esse foi foi apresentado na semana passada vale 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 peraí vamos olhar o treponema aqui você não faz o negócio dele pelo amor de Deus tua filha eu não comi nem um pedaço aqui eu não subi depois deixa eu confirmar aqui um negócio é esse mesmo tá perfeito beleza beleza vamos lá é matar o coração calma raíza respira vamos lá meninada como é a divisão raíza diga lá quem é o primeiro quem é o segundo quem é o terceiro pra eu saber aí de vocês por favor morri do coração na outra até a música espantar o espantar o professor pelo amor de Deus eu não faço abrir essa câmera não que eu tô igual foi tu que viaja do plantão foi foi a patrícia porque só fui eu a minha que não deve ser aberta mesmo pelo amor de Deus vou abrir agora só de curiosidade não misericórdia não faço isso eu tô igual aquele tiktok não tem agora é moda todo mundo fazer tiktok né a primeira são cadê o Henrique hein que ele tá falando a primeira é a Soraya a segunda sou eu não não bom dia primeiro é a a primeira é a Lívia e tu depois é a Soraya depois é a Patrícia depois é o Davidson depois sou eu depois é o Henrique isso nossa última é os últimos eram os primeiros então bom dia já podemos começar? pode sim tá beleza nosso artigo fala sobre prevalência de anticorpos para o tretonema e uma clínica de hemodiálise do Brasil então assim é uma ah desculpa só vou apresentar aqui calma respira devagar Andréia Soares Davis Bocha Henrique Barbosa Liliana Batista Patrícia Dias Raiza Pereira e Soraya perfeito vai pode começar fale a sífilis como nós sabemos é uma doença crônica ela é causada por uma bacteia chamada tretonema e não tem não como não tem não há possibilidade de corar por que que não há por conta do de corar por conta do da técnica de grama o que seria essa técnica é um método né de coloração é retém o corante cristal violeta no citoplasma em outros meios artificiais seria mais difícil mundialmente é ocorre cerca de 12 milhões de pessoas que são infectadas né e no Brasil é não é diferente a cerca de mais de 900 mil pessoas por ano são infectadas pela doença e o que mais é surpreende entre aspas né é que são pessoas de idade é entre 20 a 4 anos aproximadamente e como ela é uma doença lenta e multifacetada ela se manifesta em casos com períodos sintomáticos e assintomáticos tá falando minha parte com características clínicas imunológicas estopagológicas tá bom mulheres diferenciadas são três estados sim tô falando minha parte tá bom que seriam primário secundário terceiro é o primário o primário é percebido por lesões bem leves né que são percebidos na boca na mão em genitais bom eu vou parar por aqui quem vai falar a próxima parte é a Andreia Cadê André Júlio Edson Bora menino Andreia se organiza aí desculpa ah desculpa professor tava desativado meu áudio bom essa doença quando estabelecida ela é caracterizada como lenta e multifacetada como a colega já falou né anteriormente e ela pode ser alternada por períodos sintomáticos e assintomáticos então esses períodos sintomáticos e assintomáticos é quando o paciente não recebe o tratamento então o que que vai acontecer essa doença ela possui características distintas né que são denominadas em três estágios que é o primário o secundário e o terciário só que o artigo aborda a questão do da como é da fase do estágio terciário que é também denominada como a fase tardia né então essas manifestações que ocorrem na manifestação tardia ou terciária as manifestações clínicas elas aparecem entre 10 e 30 anos e por isso mesmo são denominadas tardias né terciárias então ela ela corre entre 30 entre 10 e 30 anos após o contato com a gente transmissor certo e nesse estágio que é o que o artigo aborda é é característico aparecer várias lesões lesões descritivas que elas podem atingir tanto a pele como a mucosa os ossos os músculos o sistema nervoso e os órgãos vitais então nesse estágio nessa fase terciária ou tardia né como assim pode-se dizer ela pode ocorrer várias complicações né complicações graves e pode até levar o paciente à morte também próximo Soraya Soraya não entrou então vou falar um pouco sobre a transmissão a transmissão ocorre de diversas maneiras relacionadas a a questão do sangue ou contato direto em relações sexuais com o pessoal contaminado no caso desprotegido também pode acontecer por transfusão de sangue contato com lesões mucocutâneas ou seja alguma lesão que tenha e possa ter secreção de sangue tem a possibilidade de transmissão em acidentes com pé frutante no caso mais o pessoal que lida com a saúde porque eles estão direto com agudas escápios e outros materiais ou até mesmo passar da mãe para o feto durante a gestação a gente vê que a maioria das coisas a maioria das formas de transmissão podem ser evitadas desde que tenha todo um cuidado todo um tratamento antes de se envolver nessas situações hoje em dia é mais difícil a transfusão de sangue porque tem todo um cuidado na hora de receber um doador e fazer a transfusão mas a transmissão ainda assim é uma realidade Bom dia eu vou falar do diagnóstico laboratorial é teste treponêmicos e não treponêmicos treponêmicos somente qualitativo estes testes eles são específicos por treponemas dentre eles destacam-se é o FTA barra ABS teste de micro hemaglutinação e aglutinação direta além do teste de ELISA o teste não treponêmicos o teste não treponêmico destaca os anticorpos específicos contra um complexo de lecitina e colesterol e cardiolipina sendo a ligação destes componentes denominada de micela dentre eles destaca-se o VDRL e o RPR que são utilizados para a triagem do do terpolidium os anticorpos não treponêmicos presentes na amostra ligam-se a cardiolipinas das micelas resultando na floculação isso na floculação e existem também os testes rápidos que tem a sensibilidade e a especificidade adequada para o diagnóstico pode passar professor bom dia professor eu sou o Davidson tá saindo áudio aí? pode falar eu falarei sobre sífilis versus hemodiálise a portaria número 8 2 barra GM de janeiro de 2001 ela não prevê a triagem para sífilis essa portaria é que nela existe a reglamentação para os locais onde é feita a hemodiálise e como não existe não é feita essa triagem o número de os pacientes que fazem são submetidos a hemodiálise eles correm o grande risco de serem infectados pela bactéria causadora da sífilis sendo que aqui no Brasil a incidência e prevalência dos casos de pessoas que têm falência da função renal está aumentando e com esse como está acontecendo esse aumento e não existe essa triagem a probabilidade do aumento de casos de sífilis é grande agora eu vou falar sobre pode passar por favor pode passar por favor tá não é materiais materiais e métodos tá sobre materiais e métodos foi foi feito um estudo observacional e analítico utilizando uma um questionário estruturado para fazer a coleta de dados e utilizaram também testagem testagem sorológica e o nome do dos métodos que foram utilizados foram dois foi o VDRL RPR BRAS chamado de floculação e o imuno rápido para sífilis chamado de imunocromatografia esses dois métodos são o AMA diagnóstico eu acho que é essa pronúncia e foi obedecido rigorosamente as instruções do fabricante outra parte aqui do nos fala que a interpretação desses resultados foi feito de acordo com a portaria número 3242 do Ministério da Saúde os dados foram coletados e digitados no programa Excel e análise estatística foi feita no software SPSS versão 18 e para o teste de associação entre as variáveis foi utilizado o teste de que quadrado de Pearson ou o exato de Pearson e o nível de significância para estabelecido foi de 95% esse estudo foi aprovado pelo comitê da ética em pesquisas da Unisul sob o protocolo 828 1879 de 13 de outubro de 2014 e os autores obedeceram todas as diretrizes da resolução 466 barra 12 recomendada pelo comitê de ética e esse estudo foi feito em pacientes da clínica de doenças renais na cidade de Tubarão Santa Cantarina pode passar bom dia eu vou falar sobre os resultados da pesquisa na época que a pesquisa foi feita em outubro de 2014 havia 142 pacientes que realizavam tratamento hemodialítico na clínica de doenças renais de Tubarão dos 120 que foram entrevistados porque foram só 120 que aceitaram fazer a parte da pesquisa dos 120 47 residem em Tubarão os outros o restante ficavam em cidades vizinhas próximas 37 relataram na verdade foi feita uma pergunta a eles fazer a parte da pesquisa se eles tinham outras comorbidades sem ser a falência renal então foram perguntados a eles e 37 relataram que tinham diabetes e hipertensão 13 relataram somente diabetes 25 não souberam responder e 35 relataram que somente tinham hipertensão os 10 outros não disseram quais comorbidades tinham em relação ao número decorrente da realização do teste rápido foi observado que 13 no caso 10,8% dos pacientes apresentaram resultado reagente ao teste rápido quando foi realizado o VDRL na amostra de soro puro bem como diluído 120 no caso 100% dos pacientes apresentaram resultado não reagente pode passar bom dia professor vou falar um pouco sobre a discussão o artigo levanta a questão dos pacientes que foram foram utilizados na pesquisa nesse centro de hemodiálise e eles fizeram um perfil dos pacientes para tentar verificar se havia alguma tensão entre estar contaminado ou infectado ou com algumas das suas situações de saúde ou social então eles detectaram que 60% dos pacientes eram homens a porcentagem de 14 mais ou menos vírgula 6 não apresentavam uma escolaridade acima do ensino fundamental não todos eram assistidos pelo SUS alguns eram de clínicas particulares ou de outros convênios no caso mas a maioria sim era do SUS dentro das comorbidades que conseguiram verificar principalmente via o diabetes que é um fator que predispõe a doença renal e hipertensão também também foi verificado a questão do só um minuto a questão da moradia talvez nem todos moravam lá mas moravam na região próxima então os testes feitos eles chegaram à conclusão de que levantaram primeiro a hipótese de que as pessoas estavam que tinham companheiros ou tinham passado transplantes tinham maior probabilidade de estar infectados só que o estudo acabou chegando à conclusão de que isso não é uma ligação estatística aceitável ou seja não quer dizer que quem fez o desplante ou tem um companheiro pode ter o só que eles perceberam que os pacientes tinham sido infectados em algum momento a maioria deles como o terciário é mais difícil de ser diagnosticado pelos testes mais convencionais porque não aparece por exemplo o teste rápido ele é qualitativo e a reatividade dele pode ser reduzida quando feito em um paciente que está com a cifre de terciária de 100% para 70% só que o que eles sugerem é que sejam feitos mais estudos para que essa investigação possa fazer uma relação não só com os testes mas também com o histórico do paciente e o histórico social para poder fazer um levantamento mais aprofundado sobre as questões que eles estão levantando então eles concluíram que os pacientes de tratamento lá no centro de hemodiálise eles apresentavam as comorbidades apresentavam as taxas de anticorpos mas não tinha uma associação direta com o fato de eles terem renais crônicos estarem fazendo hemodiálise de forma regular já pessoal depois eu faço a pergunta Diego está pronto o teu grupo já podemos começar com o seu grupo Oi professor podemos sim tá beleza vou colocar aqui para vocês tá certo um minutinho Jonathan Elane vocês estão aí Oi Oi Elane meu Jesus Cristina Oi Diego vamos começar lá vamos já está em casa já já cheguei vamos lá vamos lá pode começar quando vocês quiserem não professor o nosso slide não entendi cadê o nosso slide professor o nosso trabalho o nosso slide que o senhor não colocou aí mas está aqui o slide não está aparecendo para vocês não professor não não está espera aí espera lá e agora está aparecendo foi estou aqui já sim sim professor tá vamos lá podem começar vamos lá Carla sim pode apresentar o bom dia turma nós vamos falar dos testes sorológicos para a covid uma interpretação e aplicações práticas e nós vamos dar início a Bianca vai apresentar agora quem é que vai dar a introdução ficou com a Esté só que eu acho que ela está doente alguma coisa assim ela não aconteceu tá então vamos dar início pode passar não então a pandemia covid é uma emergência mundial os primeiros casos ocorreram em dezembro de 2019 na China e muitos diagnósticos de infecção por SARS-CoV-2 foram relatados globalmente desde então então é um tema bem atual nós estamos bem informados a respeito e nós sabemos dos grandes desafios que a covid nos impõe a questão da vacina que não foi encontrada mas no decorrer do trabalho a gente vai falar sobre tudo isso pode passar a imunopatogenicidade da covid então essa questão imunológica existe uma lacuna científica sobre como o sistema imune responde a infecção por SARS-CoV-2 pois o conhecimento sobre esta doença ainda está sendo produzida à medida que a pandemia evolui tá então o que acontece é que a resposta imune à infecção por SARS-CoV-2 combina uma defesa inata reduzida com uma exuberante produção de citocinas ocorre também uma injúria endotelial grave né ocasionando trobose microangiopatia são os exemplos de danos causados pela infecção por SARS-CoV-2 então os modelos animais de infecção celular por SARS-CoV-2 em adição ao estudo do perfil cérico de pacientes com covid tem demonstrado uma defesa inata reduzida combinada com uma produção exuberante de citocinas o que os especialistas chamam de tempestade de citocinas né a resposta imune é essencial para controlar e eliminar a infecção por coronavírus entretanto uma resposta desregulada pode resultar em danos celulares mais graves a imunidade inata ela é responsável por inibir a replicação viral ela que promove o clarence viral que é a eliminação viral então induz induzir reparo tecidual ela é responsável por induzir esse reparo tecidual e desencadear uma provável resposta imune prolongada então é lá na inata que ela vai determinar depois o que vem consequentemente ali aquela nossa resposta adaptativa né aquela resposta imune prolongada contra o vírus então uma resposta inata efetiva contra uma infecção viral depende da resposta do interferon tipo 1 ele é o grande protagonista aqui nessa situação dessa resposta contra o vírus então interferon do tipo 1 ele vai desencadear uma cascata que culmina com o controle da replicação viral e a indução da resposta imune adaptativa efetiva e esses interferons do tipo 1 nós temos alfibeta são uma grande família de citocinas estruturalmente similares que medeiam o início da resposta imune inata a infecções virais ele é secretado por uma célula infectada e ele também pode atuar de forma autócrina ele vai inibindo a replicação viral ele atua também esse interferon de forma parácrina ele manda mensagem sinalização química para as células ao lado paralelas a ele então ele pode atuar tanto de forma parácrina quanto de forma autócrina para ele mesmo mandando mensagem para ele produzir determinadas substâncias para poder combater aquele vírus tá então só continuando as células infectadas pelo vírus Sars-CoV podem escapar do interferon 1 então o grande problema quando a gente vê uma evolução de caso é que pode acontecer isso os vírus eles podem escapar desse interferon 1 resultando em replicação viral não controlada tá então a resposta celular infecção pelo Sars-CoV-2 também pode ser inapropriada pelas citocinas elevada e autoexpressão de interleucina 6 e 9 que são interleucinas pró-inflamatórias tá e a miocina e são miocinas também anti-inflamatórias a interleucina a interleucina A9 é uma citocina produzida por linfócitos de auxiliares eosinófilos e por mastócitos para estimular a proliferação e crescimento de outros mastócitos eosinófilos e osinófilos e osinófilos e osinófilos e prevenir suas apoptoses atua através do receptor de interleucina A9 e ativa um transduto ativador de sinar diferente o STAT tá então quando esse interferon 1 do tipo 1 ele entra em ação ele desencadeia vários sinais químicos né e aí acontece aumenta a expressão de diversas citocinas incluindo a interleucina A1 beta A5 A6 A9 A13 tá gerando efeitos pró-inflamatórios então esses efeitos pró-inflamatórios eles evidências demonstram uma interação cruzada entre a inflamação e a coagulação com a inflamação induzindo a ativação da coagulação e vice-versa e a coagulação acentuando a atividade inflamatória então o novo coronavírus ativa o processo inflamatório e trombótico e a infecção por ele causada está relacionado a aumentos de citocinas inflamatórias é o que é chamada tempestade de citocinas e distúrbios da coagulação com predisposição à formação de trombos tá eu vou agora explicar essa imagem aí pra vocês como vocês podem observar nós temos aí ao centro o Sars-Corp 2 e eu tenho como resultado né eu vou colocar aqui o que ele fala no modelo proposto ele fala que ocorre um grande dano né do mecanismo imune associado a coagulopatia intravascular pulmonar e ele resume as principais características ocorre um dano alveolar difuso inflamação inflamação intersticial difusa ativação extensiva dos macrófagos pulmonares desregulação da resposta imune inata pulmonar resposta imune adaptativa a covid ativação da imunidade inata com idades mais avançadas modificações da cascata da coagulação de acordo com a idade ventilação mecânica forçando moléculas imunostimulatórias virais para a microvasculatura aumentando a propensão para a imunotrombose então nessa imagem o que nós podemos verificar o sascorte ele vai desencadear justamente essa questão da cascata do problema da trombose né trombose da coagulopatia e também a tempestade de citocinas então como a gente pode ver essa questão da tempestade de citocinas vai aumentar a produção de interleucina 6, 2, 4 e também de interferões né e no outro lado nós vamos ver coagulação o aumento de dímero D né vai aumentar o produto da degradação de fibrina tudo isso está envolvido com a coagulação sanguínea só uma então daqui PTPA ATP e a diminuição de plaquetas então ele ele faz o que as células mononucleares interagem com as plaquetas ativadas né aí na imagem nós observamos as células mononucleares e e a cascata da coagulação que ativa as células inflamatórias por meio da ligação da trombina e do fator tecidual com receptores específicos tá então como a gente pode ver a coagulação ela é ativada por esses receptores aí par par 2 par 1 par 3 par 4 certo e as células por meio de ligação de trombina e o fator tecidual com receptores específicos ativados por protease né e da ligação da fibrina ao receptor to like 4 ativação das células inflamatórias resulta na liberação de citocinas pró-inflamatórias que leva a comprometimento das vias normais de coagulação e interrupção da fibrinólise tá é então como a gente pode ver ele vai ocasionar né uma exacerbada resposta inflamatória e ele também cruzadamente atua causando a coagulação então é no entanto é aqui no no texto né no artigo ele discorre aí falando dessa situação e diz assim aqui no final que é a exposição ao vírus sugere que a proteção foi mediada por controle imunológico induziu a produção de anticorpos neutralizantes embora relativa importante desse achado de outros anticorpos funcionais das imunidades celular inata para a proteção de Sascorb precisam ser melhor determinados algumas coisas já foram definidas já foram encontradas já foram elucidadas mas como eu iniciei existe uma lacuna científica ainda sobre como o nosso organismo responde ao Sascorb 2 tá eu eu acredito que é um pouquinho assim extenso mas o foco aqui é a gente entender que existe mesmo essa interação cruzada entre essa inflamação e a coagulação e que vão trazer danos ao ao organismo né e é isso a parte da imunopatogenicidade da covid é isso Bom dia Estão me ouvindo? Bom dia Elisa Prontê pode falar Tá Vamos falar do teste sorológico né mas atualmente existem três métodos oferecidos para a detecção do Sascorb 2 tem o RT-PCR que é um teste de biologia molecular que é chamado de padrão ouro na fase aguda da infecção o exame ele é realizado através de material coletado de secreção de naso e orofaringe a amostra é obtida por meio de suave cotonete o teste ele é indolor mas ele pode causar incômodo ele vai detectar o material genético do coronavírus um teste direto e tem os testes sorológicos anticorpos contra os antígenas do Sars COVID-2 IgM IgG IgA e totais podem ser detectados em sangue total soro ou plasma por testes convencionais ensaios imunoenzimáticos ou quino imunonescência ou testes rápidos imunocromatográficos o teste ele funciona imunocromatográfico o teste rápido ele funciona basicamente ele gera cor a partir da reação antígeno anticorpo ele detecta a presença de antígenos anticorpos ele é composto por uma membrana de nitrocelulose com uma linha denominada C de controle e outra linha T de teste e ambos contém anticorpos contra o novo coronavírus fixados também há uma região com antígeno que são proteínas do novo coronavírus marcados com ouro coloidal que serve de imã para os anticorpos específicos contra o novo coronavírus a diferença entre esses dois é que um vai detectar o material genético do vírus e o de sorologia ele vai detectar os anticorpos produzidos contra o novo coronavírus que é o teste indireto o teste padrão ouro para diagnosticar é o RT-PCR contudo na indisposição do RT-PCR em algumas circunstâncias a COVID-19 ela pode ser identificada indiretamente pela mensuração da resposta imune do hospedeiro à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 pelo teste sorológico os exames sorológicos disponíveis para o diagnóstico da COVID eles se baseiam na ligação de antígeno aos anticorpos com versões que podem detectar os anticorpos ou os antígenos virais aqueles que identificam os antígenos virais na secreção nasal principalmente por imunocromatografia ainda requerem melhorias técnicas para aumentar a sensibilidade analítica no uso do diagnóstico laboratorial esses testes podem ter mais resultados falso negativo quando comparados com a pesquisa do vírus pelo RT-PCR os métodos convencionais disponíveis no Brasil até o presente momento são pesquisa de imunoglobulina G imunoglobulina IN por quimio luminescência e imunoglobulina G imunoglobulina A por ELISA mas recentemente estão disponíveis metodologias que detectam anticorpos totais ou apenas IgG por eletroquimio luminescência a acurácia a precisão a exatidão desses testes detectam os anticorpos e ela pode variar não só pelo método e tipo de antígeno empregado na reação mas também pelo tempo de coleta do início dos sintomas porque idealmente após décimo dia para IgM e IgA e após 15 dias para o IgG as versões que detectam anticorpos contra os antígenos do SARS-CoV-2 podem ser das classes IgG IgM IgA ou anticorpos totais IgG e IgM em materiais de amostras de sangue total soro ou plasma do paciente testes rápidos sorológicos para COVID-19 eles podem ser divididos em dois tipos os testes rápidos que utilizam a metodologia de imunocromatografia que é basicamente a cor parte da reação que vai multiplicar e o teste sorológico realizado por técnicas convencionais de ensaios imunoenzimáticos por detecção em plataformas de quimio-luminescência ou eletroquimio-luminescência A sorologia ela realiza a coleta do sangue total soroplasma do paciente é realizada através do imunoensaio e metodologias que a gente já falou anteriormente então basicamente quimio-luminescência é um teste de alta precisão indicado para quem teve sintomas de gripe prolongada e quer saber se esses sintomas são devidos a COVID-19 ou não caso seja esperado que os anticorpos sejam detectados o teste irá investigar a presença de dois tipos de anticorpos os que aparecem primeiro da classe IgM e os que aparecem em segundo momento da classe IgG em média esses anticorpos surgem a partir do décimo dia de início dos sintomas do provável contágio e a metodologia imunocromatográfica os testes rápidos o objetivo desse teste é verificar se o paciente teve contato com o vírus no passado recente ou distante é um teste preciso porém como todo teste rápido a especificidade e sensibilidade são menores do que nas dosagens por quimio luminescência a grande vantagem deste teste deste exame é a liberação do resultado no mesmo dia da coleta o teste rápido analisa as frações de IgM e IgG porém não faz distinção entre elas em caso de um resultado positivo não conseguimos definir se a infecção foi mais recente ou mais antiga deve ser realizado no mínimo 10 dias do início dos sintomas ou do provável contágio pode passar o slide Marcela Oi tá saindo o áudio tá tranquilo Marcela tô desculpando RT-LAMP SARS-CoV-2 a LAMP é um método rápido sensível e eficaz de amplificação de ácido nucleico cujo resultado é visual colorimétrico o que possibilita o seu uso à beira-leito e na atenção primária SARS-CoV-2 em saliva a amostra de saliva pode ser considerada no diagnóstico de COVID-19 a positividade da RT-PCR para a identificação do vírus SARS-CoV-2 na saliva varia de 78 a 84,2% uso da saliva para o diagnóstico complementar da COVID-19 tem sido considerado uma vez que contém vírus vivo no SARS-CoV-2 a partir do conteúdo do trato respiratório inferior nasofaringe e grândulas salivares a infecção da grândula salivar ocorre no início da infecção para o coronavírus que vai do terceiro ao sétimo dia vai ser coletada a secreção da mucosa ou do faríngeo com a suave nasofaringeo que deve ser acondicionados de 4 a 8 graus Celsius e de preferência encaminhar o laboratório no mesmo dia da coleta o resultado vai sair a partir do terceiro dia já os serológicos só a partir do décimo dia de sintomas e demora mais ou menos cinco dias para sair o resultado Pessoal deixa eu falar aqui para vocês é porque o nosso tempo já expirou tá ok então o que que eu vou pedir quem tá faltando falar é a Bianca o Diego Elaine e Kézia e o Jonathan e o Joana e o Gabriel aqui que encerram o trabalho então o que que eu vou pedir para vocês tá mandem somente um resumo da parte de vocês que eu vou ler tá ok para não atrapalhar também a avaliação de vocês tá pode ser pode ser em áudio um resumo da parte de vocês tá ok tá vocês podem mandar no áudio para o grupo que eu vou escutar tá e tá ok e vocês já estão liberados para a aula do professor Taylon tá para não prejudicar a aula dele também tá bom pessoal que a gente já se excedeu um pouco no nosso tempo aqui tá oi professor tudo bem então tá bom Diego nós estaremos enviando o nossos resumos de áudio para o senhor tá lá no tá no grupo não é isso apresentação exatamente no grupo apresentação fica aqui comigo não tem problema nenhum tanto o grupo de vocês quanto do grupo anterior estão de parabéns gostei muito da apresentação de vocês tá bom então vocês estão liberados vão para a aula desculpa então né que a gente demorou um pouco né enviar o trabalho então a gente é tão um pouco não não sem problema tá meninos vão para a aula agora do professor Taylon tá eu ia demorar mais ainda porque é bastante coisa para falar mas eu vou mandar áudio professor tá jóia um abraço para vocês tá bom